muito boa noite tarde ou dia depende para você que tá aqui comigo começou mais um episódio do consultor bebê que tá aqui diariamente no YouTube também no Spotify e nas plataformas de podcast eu tô aqui ó sempre do Rex no meu pelo tirei ao vivo tava doendo seja muito bem-vindo hoje a gente tem quatro pautinhas amanhã estreia o BB20 a gente tá se rasgando de ansiedade para começar para ver como que vão se comportar pipoca e camarote os novos times dos chachas chachas muito carioca né que eu falo muito carioquês dos nossos times novos do Big Brother Brasil de número 20 a gente tá ansiosíssimo para saber como vai rolar nossa o que rolou para saber como vai rolar todo esse Paranauê desses novos participantes dessa nova dinâmica a gente vai falar dos últimos anúncios que tiveram em relação ao Big Brother Brasil eu não tô olhando para câmera você que já tá aqui você já está acostumado quando eu tô olhando eu tô procurando coisas para a gente botar aqui para mostrar para vocês porque eu faço tudo ao mesmo tempo né mas a gente vai falar dos últimos anúncios a gente vai ver quais são as novidades o que que rolou de ontem para hoje as novidades coisas que se pronunciaram barraco tem de tudo isso tem de tudo um pouco a história do Big Brother tá rendendo muito antes de começar o que a gente vai começar falando a gente vai começar falando que você também além de estar vendo no YouTube você também pode ouvir nas plataformas digitais Spotify digital né como o podcast tá aqui na descrição também tem a playlist para você ver desde o primeiro episódio e isso aqui vai ao ar diariamente à da noite ou dependendo do programa talvez de manhã vou definir o horário depois mas nesses últimos dias ele vai sair da noite para a gente poder né ter o dia aí acontece tudo durante o dia né as treta das coisas acontece tudo ao dia de tarde à noite a gente traz aqui tudo para você é o seguinte o que que eu vou falar primeiro o Big Brother Brasil já tava sendo cogitado essa possibilidade eu vou mostrar aqui para vocês a hipagem põe na tela aí a hipagem ou latino hoje o próprio Big Brother a própria rede de globo de televisões como digo diariamente aqui bota aí mostra aí a própria rede de globo divulgou que vai ter um muro de fato que vai dividir a casa entre pipoca e camarote isso já era previsto já tinham dito muitos jornalistas inclusive o relógio já tinha dito que ia ter essa divisão entre pipoca e camarote e aí postou no G Show o próprio globo falou no G Show seguinte o muro irá dividir a casa de um lado o grupo pipoca e que a gente está cansado a ver quem são e convidados também eu encontro esses grupos irá com irá ocorrer apenas por voz ou seja só vai dar pôr o filho os participantes de pipoca camarote vão poder se comunicar mas não vão ser vistos e nem eu vou ter contato físico a apresentação entre os grupos e será feita oralmente apenas ou seja vão ser apresentados um para o uso uns para os outros diz mas isso só vai acontecer oralmente aqui chegando com o cladão oralmente não vão se ver agora se vai ter se em algum momento eles vão se encontrar né se vai ter essa essa vai rolar o encontro de fato de cair o muro a gente não sabe pode ser que sim muito provavelmente sim se não cair vai perder a graça assim que a gente quer mesmo é ver ou porra a gente quer mesmo é ver o povo misturado a gente quer ver famoso com pipoca e por aí vai a gente quer ver o povo na casa a gente quer o povo na piscina todas essas coisas né pelo amor de Deus então é a expectativa de que de fato se mistura e que o jogo ocorra do jeito que a gente conhece né pelo amor de Deus não tem graça se não fosse a graça é justamente misturar todo mundo esse foi o bafafá da tarde né o que a gente soube na internet é que depois esse muro vai cair o irmão mesmo falou no vida de artista o programa dele é um jornalista se você não conhece jornalista de entretenimento de fofoca que eu acompanho já enfim gente amiga gente eu vejo muitas coisas por ele ele já deu a informação que vai ter o muro que esse muro vai cair depois tá certo que mais que a gente vai falar a gente vai falar hoje também que o boninho lá é o nosso glorioso boninho falou que os participantes do camarote não estão recebendo para fazer parte do programa como tinha em camarote mas também o irmão bastos minha fonte confiável tava me dizendo até saiu no número coisa do programa dele hoje tá aqui ó vamos abrir aqui você saiu até no programa dele hoje falando que o gorinho disse que os participantes não receberam para entrar no programa não que ele chama de caixa extra mas porém contudo todavia malu gavassi a nossa mais famosa teria recebido 300 mil reais para entrar no biblioteca brasileiro de número 20 como participante de camarote o que que eu acho acho que receberam claro que eu acho que que receberam porque como tá previsto aí também aí deixa eu puxar que coisa que tá me incomodando como tá previsto aí também tem uma uma possibilidade ou melhor uma previsão grande de que as pessoas algum dois famosos que entraram vão sair rapidamente vocês foram chamados para passar só uns dias mas vão ser substituídos pela casa de vidro até falei isso no programa de ontem se você não viu só voltar aqui você vê só que acho que quem foi pago está sendo parte para entrar nesse nível acho que não sai e acho também que foram pagos sim ou estão recebendo algum nível de cachê como por exemplo 300 mil recebeu de uma vez só para entrar no programa acho que são famosos já tem uma carreira tem gente que não sabe que é isso tem uma oportunidade de ganhar uma grana que não fosse tivesse um contrato um acordo porque não porque não fazendo a gente famosa ou esse mundo é muito muito mais né muito mais polêmico muito mais organizado do que a gente imagina então é muito difícil dessas pessoas a facagem a gente percebe nada aqui ó a faca a lima mario gonzález ama logo a faça que é mais famosa de todas boca rosa terem entrado e sair e não ganhar por nenhuma com isso perderam tempo perderam contratos perderam eventos por causa disso bem é bem complicado entender esse mundo é bem mais assim buraco bem mais embaixo vamos descobrir com o tempo nem jamais faria nem a gente falou ali ele falou que eles não estavam recebendo por fora imagina não estão recebendo sim né imagina ele se pronunciar na imprensa de uma hora dessa no dia eu não queria eu recebendo tanto no biggest browser brasil até onde eu sabia os próprios participantes que têm família que essas coisas assim o globo dava um dinheiro como se fosse o salário da pessoa para poder né sustentar porque porra tem gente que mora de aluguel uma coisa mó velha né vai saber se é fato ou feito é o seguinte terceiro assunto do dia cara o big brother nem começou já tá rendendo assuntos e tem gente que queima a vida de quem tá lá dentro que nem tá lá dentro ainda que só tá hospedado no hotel por besteira a mai gonzález a influenciadora ela vai aparecer ela aí não sei de repente ela é esposa do jonas aquele jonas que aquela né ela é guerreira bem guerreira né pelos motivos que a gente já sabe né tá pensando aqui no novo coisa ela bem guerreira né bem guerreira vou repetir só mais uma vez que é bem é bem guerreira bem grande enfim ela é esposa do jonas participante acho que o bebê 12 não lembra agora 14 e ela tá sendo muito queimada por ele porque o jonas fez o favor vamos ficar do começo anita foi ver soube né que o big brother vai ter tá licença aqui vai ter famosos ela falou postou no instagram dela falando a eu descobri eu soube o jonas depois postou um story falando dos excelentes atributos de de cama mesa e banho coisas maravilhosas que a esposa dele sabe fazer que ela cozinha muito bem que ela faz tudo muito bem seguinte vamos ver eu vou botar pra vocês verem os dois stories que cada um gostou né aí a gente vê junto o que rolou na história olha olha aí olha só bota aí tá com problema aqui hein gente pera aí que tá com problema cadê eu cadê eu cadê eu cancela me cancela aqui eu não estou aqui vocês não estão me vendo a anita postou queria saber onde você enfiou o som o seu corno achei o som achei o som a resolver vamos ver agora o caceta do story que não veio E aí 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 Pô estou isso então brincando né tipo por ter famosos no programa Quem que vai lavar louça Quem que né Porque essas pessoas geralmente não gostam de fazer nada né Qualquer história básica de todo mundo Aí Jonas marido Eu adoro esse nome Jonas Jonas o glorioso marido da gloriosa né dá licença, o marido da Gloriosa foi e se pronunciou, né, modo de dizer, falando exatamente essa coisa, que se eu conseguir apertar o botão, vocês vão ver junto comigo. Aqui, olha aí, ó. Outra coisa, outra curiosidade, ela limpa o chão muito bem, cara, como vai, como passa um pano, fica tão limpo o chão, que dá pra, a comida que ela cozinhou, dá pra comer no chão, de tão limpo, só pegar o fofinho aqui, ó, bom, viu, ô mulher, fora isso, faz tanta coisa. É, gente, isso aí foi o que ele falou, eu tô pra voltar aqui a qualquer momento, ó, isso aí foi o que ele falou, eu descobri, pelo que eu vi aqui, vocês também, depois que conseguem arrumar o som, ainda assim não saiu o vídeo da Anitta, então, né, vamos só botar aqui, pra vocês verem de novo o que a Anitta falou, só pra ficar bonitinha, porque eu vou explicar uma coisa pra vocês, o programa aqui é que a gente tá um vivo, né, então às vezes acontece o erro mesmo aí, dá uma baguncinha, vamos ver aqui o pronunciamento de Anitta, pelo amor de Deus, vai, foi isso que ela falou, ó. É, me atualizar do que tá acontecendo, né, me falando que entrou um pessoal famoso, não sei o que, eu só consigo pensar em uma coisa, quem vai lavar a louça? Quem vai varrer o chão? Quem vai fazer a comida? Assim, só pra, só pra gente entender, tô curiosa pra isso, tinha tempo que eu não que eu vou vir só pra entender, quem vai lavar as louças? É, então, resumo da ópera, agora que eu consegui fazer, a Anitta falou isso, né, se pronunciou isso, falando, ah, né, quem vai lavar as louças? Aí veio o Jones, como quem não quer nada, falando, nossa, a minha esposa, ela cozinha tão bem, ela não sei o que, tão bem, blá 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 blá, aí depois, comentaram no Instagram dele, falando, nossa, você mandou indireta pra Anitta, ele, eu, indireta pra Anitta, que isso, que que, Anitta, que isso, ela tava só comentando, Jonas, pelo amor de Deus, né, Jonas, uma hora dessa, ui, vocês idiotas, tem gente que gosta de queimar a pessoa que tá lá na puta, que pariu, já, hospedada no hotel, tá sabendo porra nenhuma que tá acontecendo, aí me vem, o noivo da porra da Mari Cruzada, que assim, já não é a mais favorita, eu já até postei isso no Twitter, falando, eu citei, né, eu tava comentando disso, acho que foi até o pessoal que teve realizando, eu citei, falando, nossa, Mari já não é ela, essas coisas, menina ainda não colabora, aí até falaram, ah, mas ela é mais que você, foda-se, não é disso que eu tô falando, eu tô cansado de saber que ela é mais do que, eu parabéns pra ela, ela não é a favorita entre o jogo, né, dentro do jogo, eu não vi uma, uma vinha falando, puta merda, Mari super cotada pra entrar, aí olha que eu passei o dia inteiro na porra da rede social, hein, super, nossa, puta jogadora boa, aí me vem Jonas prejudicar ela falando, né, respondendo Anitta de volta com uma coisa que ela nem falou, se doeu à toa, aí depois reclama que foi eliminada com rejeição, não de ódio, mas porque já desgostaram dela pelo que o marido falou, aí vai achar ruim que perdeu o prêmio, eu li uma coisa que falaram muito bem assim, jogo externo também é bem importante, pessoal que tá em administração, vou até apoiar aqui pra gesticular, pessoal que tá em administração de rede social, pai e mãe, família, essa galera que cai na besteira de falar umas besteiras bem grandes porque não põe gente profissional pra fazer, ou cuida por si, esse povo sempre acaba fazendo uma cagada, e aí, meu filho, na hora, na hora de fazer a média que o pessoal que vota, que o pessoal que tá na internet, o pessoal, né, que tá, hoje a gente tem esse apelo grande pra internet, fala esse tipo de coisa, aí quando levar um monte de voto contra de Anitta, que se ganha é foda, assim, junta todo mundo aqui, ó, pra você ganhar o jogo, aí vai achar ruim, puta merda, hein, Jonas, o Jonas, o que aqui tá vendo a gente, o jogo externo é importante, não vai se fazer de fingindo uma hora dessa, não, que a gente não é jornalista pra ter que apresentar fatos, o pessoal tem essa maneira, o povo famoso tem muito isso, achar que o pessoal de internet, né, usuários comuns de rede social, são igual jornalista, que precisa de fatos pra poder falar, mas irmão, a gente não quer saber se você falou oficialmente, estou mandando a indireta panita, a gente vai interpretar que é indireta panita, porque ele tá na cara, que é indireta panita, a gente tá pouco se fudendo, se você falou por debaixo do hispano, não, e a gente vai, não tem essa história não, irmão, ai, besteira do menino, uma hora dessa falar um negócio desse, de que, ai, menino burro também, né, as coisas fora, ai, olha, vou te falar, tem gente que gosta, tem gente que gosta, até perdi o meu som aqui, ai, o meu som, tem gente que gosta de, de, de presidicar a pessoa que tá dentro da casa, né, gente, tá, mil gente tá vendo, aí ele me vem, põe no comentário, não, eu não falei pra ninguém, esse jornalista, não, porra, a gente não tá postando isso no wall, a gente tá comentando isso pra gente, aí leva, volta, depois sabe o que foi, tô irritado, ok, última ação do dia pra poder acabar o, 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 coisa de hoje, olha só, hoje, véspera de Big Brother, Thiago Leifertz fez um boletinho BBB, na rede social da rede BBB, né, do, né, coisa de Big Brother, BBB, eita, porra, tá tudo misturado aqui, na rede social dos BBB, ah, agora eu entendi o que que tá errado, é, falando, comentando, né, que, na verdade, ele fez uma live falando do seu programa, né, do programa mesmo, e participou do Café da Ana Maria, o que, nossa, o que rolou, eu adoro o meme do nosso que rolou, o nosso que rolou no Café da Ana Maria, comentou, contou o seu programa e tal, aí uma galera, uma galera bem galera, se doeu bastante, porque, vou nem falar se doeu, porque fica uma interpretação mó feia, né, vocês já vão achar ruim de mim, galera, se doeu, achou ruim, que ele comentou no programa, ele falou sobre, né, tô fazendo tudo errado aqui, ó, ele falou sobre isso aqui no Café da Manhã, porque ele tava comentando sobre família e tal, aí ele comentou sobre com a Ana Maria, comportamento de rede social, essas coisas, ele falou, ele chamou, e aí foi por isso que o pessoal se doeu, chamou o Twitter de porcalhadas, chamou de essas porcalhadas aí, aí eu falei, gente, vamos ver o Café da Manhã pra ver o que ele disse, aí antes de eu comentar exatamente o que ele disse, vamos ver o Vejum, o que exatamente ele disse pra gente poder falar, olha só. Que linda, que linda, que linda, ela não fala, eu sei, ela sabe, a gente não fala, né, a gente não aparece, a gente mal posta coisas, é mesmo, mas é feinha, né, tadinha, sempre falo, é, muito, muito, desculpa, pelo espectador, porque realmente, logo cedo, né, gente, nossa senhora, mas é, ela sabe o quanto ela é importante pra mim, falo isso pra ela o tempo inteiro, e deixo claro, e... Você só é um casal lindo. Ela é muito parceira nessa época, acho que todas as esposas, maridos, namorados, namoradas da equipe do Big Brother, tem que entender que esses primeiros quatro meses a gente realmente fica longe, não só da Dai, mas da minha família, que ainda fica, eu vejo bem menos, né, a Dai ainda vem pra cá de vez em quando pra ficar comigo, fica bastante tempo aquela, fica indo e voltando, e é muito importante pra todo mundo que trabalha no Big, ter uma estrutura familiar, emocional, estável, porque a dedicação é enorme, e a gente tá super preocupado com quem tá lá dentro, né, quem tá isolado do mundo e sofrendo ataques, às vezes injustos aqui fora de Twitter, essas porcariadas, e tudo que falam de nós, ou do programa, essas pessoas sofrem junto, acho que quem trabalha em televisão sabe como é, eles comemoram, claro, eles também, eles fazem parte das nossas vitórias, mas eles sofrem muito também quando as coisas não estão legais, ou a gente tá sendo criticado, então, todas, a Maria, que a gente tava falando, a Dai, quando eu entro no ar, elas tão lá comigo, de alguma forma, na minha mente, no meu coração, elas tão sempre comigo, Dai. Tem uma turminha fofa aqui também. Então, foi aí, ele falou isso, né, veja bem, eu queria muito poder achar aqui, se der tempo, exatamente o tweet que eu vi, na hora, dessa história das porcalhadas e tal, porque eu falei, tipo, nossa, pelo que essa pessoa tá dizendo, ele veio e xingou todo mundo, pelo que as pessoas falam na internet, né, que eu já entendo, porque tem muita gente que fica reclamando, brigando, falando besteira e tal, e, né, o pessoal bem grosso, bem ruim, bem estúpido mesmo com o Thiago Leifert, principalmente por ele ter o histórico, por ele ser, por ele já ter errado, uma vez ou outra, né, na apresentação do programa, um programa que passa diariamente e tal, né, aqui, ó, até achei, cadê, deixa eu botar aqui pra você ver, olha aí, não sei se tá dando pra enxergar do jeito que eu imagino, né, se eu tirar de lado, eu acho que fica melhor. A menina botou aqui assim, Mirela Freitas, Thiago Leifert não supera, disse no mais, você que não sabe por que foi atacado nas redes sociais ano passado e ainda chamou o Twitter de porcalhado, porcalhado é você, Thiago, que além de bater palma pra racista, ainda intitula como a ousadia de ser real, quem o viveu sabe, disse a Mirela Freitas no Twitter falando sobre o Thiago Leifert, aí vamos lá, o desencontro da internet é muito interessante, porque o que o Thiago Leifert falou, o que a Mirela tá falando e as duas coisas cruzadas nada, nada tem a ver com nada, Mirela vem, diz que ele não supera, porque ele, ele, ele disse que não sabe por que foi atacado pelas redes sociais ano passado e ainda chamou o Twitter de porcalhado, a gente viu o vídeo, o momento que ele tocou, a menos que eu não tenha achado, mas aí não tem o menor problema em errar, você fala, olha, ele falou sim, tá aqui o vídeo, beleza, não encontrei, uma hora e meia de programa, às vezes a gente não acha, aí ele falou, o único momento que ele falar de rede social nesse sentido, ele falou que ele, a gente é atacado no Twitter, essas porcalhadas, as pessoas falam, né, muita besteira, e que as pessoas estão sendo atacadas dentro da casa e tal, isso que ele falou, saindo disso, pro, é, não sabe por que foi atacado, são coisas totalmente diferentes, ele abriu, generalizou, dizendo que acontece, dizendo que tem muita gente que fala e ele, com certeza, eu tenho certeza, eu posso afirmar pra você, porque é desse povo, é da televisão e é um comportamento, é diferente da gente, né, que tem mais tempo, né, de sobra, não ia ficar de paz, as pessoas ficam me criticando na internet, senão ele já tinha desistido do PG Brother há muito tempo, ele falou isso hoje mesmo no, 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 no programa, no, no boletim BBB, dizendo que, ah, se fosse assim, já era pra eu ter desistido, porque é muita pressão, é muito trabalho, é muito erro, é muita coisa assim do tipo, e é, o PG Brother são setenta e tantas, oitenta e tantas, sei lá, edições diárias, ele tá lá, ou gravado na quarta, o resto dos dias, ele tá ao vivo, abdica de muita coisa, então é impossível não errar, isso eu tô falando em relação a erros, e aí, ele se refere justamente a pessoas que atacam o programa gratuitamente, falando, acontecendo e tal, eu tenho certeza que ele tá falando disso, e não do fato dele ser criticado por erros, por coisas, agora, a outra coisa que a Mirella tá falando, que, que, porcalhada é você, que além de bater palma pra racista, ainda a intitula como a ousadia de ser real, tá certo, ninguém digeriu isso, né, no ano passado, eu não digeri, acho que uma puta de uma cagada, assim, só que, assim, lidando com televisão, tem coisa que a gente sabe que não saiu dali, né, que não foi exatamente, nossa, ele sentou e fez, tanto é que resolveram de todas as formas esquecer o Big Brother passado, o que aconteceu, aconteceu, tem, tem coisa que me admira, tipo, assim, na época, além de eu ter ficado puta, eu vi muita gente, meu Deus, o programa é racista, que não sei o quê, gente, tem uma coisa da atribuição muito básica, se a Paula ganhou, e a gente é muito contrariado, a grande maioria da internet é muito contrariado por isso, foi porque teve voto, se teve voto, é porque tinha um público que concordava com o que ela dizia, infelizmente, e, assim, não dá pro programa ter um posicionamento contra essas pessoas, ela ganhou, o programa tem que falar bem dela, né, vamos dizer assim, o texto tinha que ser sobre a pessoa que ganhou, não tem jeito, às vezes falta a gente entender que é a televisão, gente, tem que lembrar que a televisão, você não vai fazer a Globo ser contra as coisas que ela falou, porque é o reality, é movido a dinheiro, tem coisas que são assim, então tem certas coisas que ou você engole ou você não assiste, não sei se a Mirella vai assistir o Big Brother, mas eu espero que não, né, porque se ela for assistir o Big Brother 20, não mudou nada na vida dela, e às vezes só não mudou mesmo, então, assim, uma coisa, são os ataques gratuitos que sócem, as pessoas adoram ir atrás do Chaglifet pra reclamar, adoram ir atrás do Chaglifet porque ele não é o B.A., porque não sei o quê, mas todo mundo assiste a porta do programa assim mesmo, né, outra coisa, são as cagadas que fizeram em relação ao ano passado, principalmente, a passar pano, a racismo, dentre outras coisas, e outra coisa, totalmente diferente, é, é, os erros que o apresentador e a equipe, principalmente o Chaglifet, enquanto apresentador, ele falou disso nesse exato momento aí da matéria, por estar diariamente ao vivo fazendo negócio, gente, são três coisas diferentes, não adianta. Se você não concordou com o comportamento do ano passado, não adianta ir assistir esse ano, porque a dinâmica da televisão é a mesma desde que a televisão existe, televisão é televisão, vocês tentam fazer um cancelamento coletivo de internet, aí cancelam pessoas, que é uma coisa já totalmente, mas isso não vai acontecer com uma Rede Globo, não acontece com a Record, vai acontecer com a Rede Globo, não adianta, não vamos cancelar uma emissora, nem um Chaglifet, vão que vocês vão estar lá bonitinho assistindo, porque é do interesse de vocês, e ó, com a família Roberto Marinho tá cansada de saber como funciona o brasileiro, porque mais de 100 milhões de pessoas assistem a programação dele diretamente, com pontuações altíssimas de audiência, 30 pontos, novelo das sete, não adianta, televisão é televisão, que doa quem doer. Se a pessoa não gosta de televisão, faz igual o bolsonarista, não tem televisão em casa, e assim, Jornal Nacional, dia e noite, não adianta. O resto, eles erraram muito com a Paula, mas eles mesmos, eu penso o seguinte, né, em relação a toda essa polêmica da Paula na época, se eles tivessem o interesse, eu acho que se eles realmente tivessem gostado, né, se fosse do interesse deles passar esse pano todo, pra Paula, pra racismo e tal, eles não teriam descartado completamente o que aconteceu na edição passada. Ah, mas aí, depois da repercussão toda que tiveram, eles resolveram excluir. Acho que foi muito imediato. Passou pouco tempo entre o programa e eles pararem de falar sobre a edição 19. Foi um intervalo bem pequeno, chegou no Big Data esse ano, já não tinha mais nada sobre o pay-per-view, passa e olha lá, mas nem é muita coisa. Então, pelo que a gente já conhece, existe um posicionamento já contrário a Globo, contra essas coisas e tal, mas não adianta, na época, se era necessário, a Globo teria que fazer. Lógico que ela ia falar, parabéns, sua racista, mas tem que ter um, tinha que ter uma coisa dessa e não tem jeito, cara. Televisão a televisão, vai acontecer assim sempre. Se esse ano tiver uma outra pessoa de comportamento racista, ganhar o programa, na hora da iluminação, na hora da final, vai ter um textinho falando, parabéns, você foi real, teve a ousa disso. Televisão, é do programa, é do jogo, não tem o que fazer, gente. Se achar muito ruim, tem que parar de assistir. Mas, coisa do ser humano, coisa da vida, não tem pra onde correr. É isso, eu queria debater um pouquinho esse assunto do Thiago, porque há uma coisa assim, sai muito do peso, eu acho que sai muito, acho que as pessoas esquecem às vezes que Big Brother tem uma equipe giganteixa, que só de câmera tem 70, então pensa quantas pessoas tem controlando o Big Brother por trás, tanta gente, da tia que vai, as camareiras que vão nos quartos pra fazer, arrumar, tirar a cama e tal, até o Thiago Life que apresenta. E aí, eu sou muito, 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 muito contra isso, principalmente na televisão, já que eu gosto tanto de televisão, que as pessoas atribuem toda a culpa de uma coisa ao cara que tá lá assistindo, assistindo não, apresentando. Eu só lembro de uma coisa, sempre eu falo, olha, antes do Thiago Life de falar, tem um TP, um roteiro na frente dele, e um cara falando no meu vídeo, que chama diretor, que chama Boa Lindo, né, o famoso Big Boss do Big Brother. Sempre tem alguém por trás e tem uma equipe grande de pessoas por trás. Eu sempre falo isso porque eu nunca sou a favor de pegar a culpa de uma coisa enorme e atribuir a uma pessoa só, que no caso é o Thiago Life. Aí, nesse sentido, foi o que ele falou no programa, família, todo esse povo que tá por trás sente muito as críticas, sente muito a maldade que tem, aí é maldade mesmo, que a Mirella falou, é um comentário, ok, mas que tem gente que vai lá só de sacanagem, infernizar, xingar, a gente tá cansado de saber. Ano 2020, a gente tá cansado de saber de ódio da internet, falar sobre isso, então não tem pra onde correr. O Thiago Life de Sof, com isso, esse foi o comentário dele na televisão, que é diferente de outras coisas, é diferente do Twitch, é diferente de outras coisas que falaram, mas parte do processo, gente. Enfim, é isso. Gente, vai começar o nosso Big Brother do Brasil, daqui a menos de 24 horas, provavelmente, não sei, não tô gravando. Mas vai começar o Big Brother 20, estamos todos ansiosos pra ver como sair racismo, como sem textinho de Agolive, só andando e vendo que a gente sabe como vai rolar e a gente espera que esse ano a gente possa ter uma edição melhor e sem esse tipo de compartamento. Eu não concordo, jamais porra daria, acho um absurdo que aconteceu, mas, cara, não tem o que fazer. Ou a gente não assiste, não dá audiência nunca mais, ou a gente tenta tocar e fazer diferente, ser superior a essas pessoas que fizeram com que elas chegassem no final do programa e, ainda, que a gente possa não ser tão ignorante quanto elas no comportamento, né, porque não adianta, elas não ouvem, mas sim superiores em questão de comportamento e de pensamento pra tentar, de fato, fazer com que essas pessoas compreendam o quão errado são essas falas e tal. Porque, ultimamente, eu aprendi que, na base da ignorância, a gente não conseguiu nada ainda de melhorar nesse sentido, de conscientizar as pessoas. A gente ou cancela de vez, ah, para de falar e cancela, bloqueia, ou a gente xinga, 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 xinga e não adianta, a pessoa continua sendo assim. Paula tá aí, já faz um ano que ganhou a porra do programa. Continua com o mesmo comportamento, continua do mesmo jeito, não aprendeu nada, não mudou nada. Ah, perdeu marca, ah, perdeu trabalho, continua tendo dinheiro, continua, não mudou, não muda, não adianta. Enquanto a gente mudar esse comportamento, as pessoas não vão mudar. E é isso, esse foi o Consultor BBB de hoje, cheio de textão, cheio de coisas, cheio de críticas, eu estou muito falante. A gente se vê amanhã, ou talvez quarta de manhã, eu tô pensando quando eu vou gravar, porque depende do tamanho da edição, tá? Terça-feira amanhã vai ser grande, amanhã já começa o programa, amanhã a gente vai descobrir como vai ser a dinâmica do jogo, amanhã tem prova da imunidade, já foi divulgado, vai ter prova pra imunidade, não sabemos, não faz a menor ideia de como é que vai ser essa prova, mas a gente vai ver tudo amanhã no programa, estamos todos muito ansiosos. A gente se vê, dependendo da duração do programa, amanhã à noite, provavelmente de madrugada, ou amanhã, ou quarto de manhã cedinho, dez horas, onze horas, eu entro aqui com os destaques da estreia do Big Brother na Globo. E aí, meu filho, vamos lá, ladeira baixa, que são três meses de muita coisa pra comentar, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu, muito obrigado a você que assistiu os últimos dois vídeos. Vamos juntos, que ainda tem muita coisa pra gente comentar, eu espero que a gente possa fazer dessa edição uma edição lá como era antigamente, com menos coisas assim, mais diversão, mais entretenimento, tretas e coisas assim, mas que a gente consiga fazer algo muito mais leve do que foi e que a gente possa transformar a gente que se identifique com pessoas erradas. A gente já tem aí pacote completo, tem agressão atenção de Adson, tem gente que agressou, que a gente já sabe, tem gente que provavelmente vai ser machista, vai que a gente consegue fazer de uma outra forma, a gente que eu digo, pessoas que concordam que esse comportamento é errado, tá certo? E a gente se vê, beijo pra você que tá ouvindo, obrigado por ter ouvido também e até a próxima, que é amanhã ou depois de amanhã. Tchau! E aí